Salve, salve rapaziada, Eric aqui, estamos vivendo tempos sombrios na botlane e resolvi chamar o Diogo pra trocar uma ideia aqui sobre isso, e aí Diogo, tudo bem com você? Muito obrigado aí pelo convite, Eric, assim, sendo bem sincero, a gente teve esse papo no kickoff, a gente tinha medo do que ia acontecer e de fato aconteceu, né, a gente chegou num meta onde no CBLOL estamos tendo suporte jogando de ADC, que beleza. E cara, eu assim, sou um cara que acompanha bastante LCK, então tô vendo sempre os jogos do Queria e tudo mais, e quando a gente vê um time forte, com uma botlane forte, uma botlane que gosta de jogar pra ganhar, que é o caso do Gumayush e Queria, né, jogando nessa estratégia, usando o Caitlyn, a gente viu até a Kalista, né, ou seja, ou se for um Heimer, ou a Ashe, né, que eu acho que a Ashe é talvez o God Tire. A Ashe é o mais, o God Tire, sim, 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 100%. É, quando a gente vê um time desse, chega a ser, assim, uma parada que parece que não tem, não tem, o outro time parece que ele não tem solução, né, e porque eles criam uma bola de neve gigantesca, e chegou isso, né, chegou num ponto do jogo que vários times estão tentando também, tá um negócio meio engraçado, né, muito jogador que nunca jogou de AD tendo que jogar e tal, né, como que você vê que acabou chegando nesse ponto, sabe? Então, Eric, é bem interessante comentar isso, porque são dois lados que se envolvem com o mapa. A gente fala que tem coisas no jogo que são muito mais impactantes, que são mudanças orgânicas, e tudo relacionado a mapa é muito forte, e os tipos meio que respondem a isso. Por exemplo, o que a gente teve crescentemente no jogo nos últimos packs do ano passado e ainda nesse? Uma valorização cada vez maior de barricada. Então, barricadas mais importantes, com mais ouro, e é um ouro que você dá deny no adversário. É um ouro que ele cai depois do mid-game. Então, você vai ter essa vantagem, e é um snowball que não tem volta, lógico. Existem outros mecanismos de volta, mas o ouro específico da barricada, você só consegue pegar nas fases de rotas. Ou você pega ali os 14 minutos ou já era, você não pega mais. Depois dos 14, esse gold não vai voltar, assim como o gold da destruição premiada, que é o first brick. Então, esses dois ouros, são ouros, né? São maneiras de conseguir gold que o adversário, mesmo que ele tiver uma composição que volte depois, ele não vai ter acesso. Ele pode ter acesso a outras formas. E isso se intensificou ainda mais pelo fato do arauto ter ficado um pouco mais fraco. Lógico, o arauto ainda é super importante competitivamente, e dá gold local de uma forma mais expressiva, mas hoje em dia o arauto bate uma brica e meia. E o que acontece? Muitas vezes, a movimentação que você observava de bot lane para segurar esse arauto, ela acaba tendo muito menos valor do que você bater brica. Como você falou dos times tier 1 da Coreia, cara, é coisa assim de uma bot lane de double AD levar todas as brics do bot e ir para o top, levar umas três ou levar todas também. Já teve caso de, literalmente, a gold lead ser mais de 1k só a partir de barricada. O que talvez tenha feito com que isso acontecesse de uma forma mais expressiva, aí sim é a parte que vem o fator humano e não só de patch, é que a gente tem suporte muito bons hoje em dia. A classe de suporte, normalmente, são pessoas que são dadas como menos habilidosas. Isso eu citou o Carrier, mas vários outros suportes, Barry, o Carrier, vários suportes que estão trazendo um gameplay de um nível muito elevado e conseguiram achar esse gap, né? De jogar com o Jean em suporte, com a Caitlyn em suporte, Kalista, coisas que talvez não suportem suportes com menos habilidade ou não se imaginava que um suporte teria competência suficiente. Vou ser bem sincero, Eric, eu acho que algumas vezes esses caras são melhores do que os ADs em posicionamento, tá? Sim, sim. E eu acho que somou isso com o fato também dos dois itens, tanto a Foz da Névoa Negra como o Groom do Ladrão Arcano, que são os itens de AP e AD, respectivamente, que está combatendo no adversário, serem itens muito fortes desde sempre. A diferença é que as pessoas não estavam usando tanto, né? É, tanto que a gente hoje praticamente assim, na Coreia, a gente vê ou é Lulu Yumi, ou é um suporte AD desses, né? Que seriam, né? Como a gente falou, Ashe, Caitlyn, Varus também, apareceu hoje, o Jean. Ou a gente tem algum, tem o Heimer, que também é um maguinho ali também, que a gente vai puxar bastante. E tem a Karma, então tem zero chance de aparecer uma Leona, um Nautilus, né? Alguns campeões assim, eles foram completamente de uma maneira que é impossível você jogar com eles nesse meta, né? Se você parar pra pensar o que faz esses campeões, na teoria, pra uma pessoa que não viu o competitivo regularmente, ela vai pensar, putz, se eu vou jogar com um Pyke, com um Nautilus como a Leona, isso deveria ser bom contra dois ADCs, porque você tem dois alvos Você vai lá, pá, é. É intuitivo pensar assim, mas na realidade, o que você acaba tendo que levar muito em consideração pro competitivo, é prioridade de rota. Então, esse, desse dobo atirador, com todas essas ferramentas, somado também ao surto de lâminas, que é o Heal of Blades, que é uma runa que geralmente acompanha, faz com que as primeiras trocas dele sejam tão fortes no nível 1, e é um momento onde a maioria desses suportes, o Nautilus é o único que meio que se safa, tá? Porque ele é decente no nível 1. Mas a maioria desses suportes, Alistar, Leona, desses tanques que engajam, eles são bem fracos no nível 1. Então, já no nível 1, você consegue essa prioridade de rota, e somado também a perfis inteligentes dos caçadores, que é como se fosse o quebra-cabeça, Eric. O caçador desse meta, ele complementa esse meta de double the carry. Ele é o tanque iniciador, ele é a Vaio que vai apertar R, é o famoso boneco de apertar R, né? O Kong que vai apertar a R, e eles meio que encaixaram nessa ideia. Lógico, tem umas elises também que aceleram o jogo e que abusam dessa prioridade de rota. Mas você nunca vai ter, por exemplo, raramente, nunca é forte, mas raramente você vai ter um Blitz ou uma Leona que vai conseguir dar a win nível 3 numa botlane dessa. Primeiro que ele não vai ter HP, segundo que provavelmente eles vão ter algum cover do jungler, que vai ter dado pecking pro bot. Você pode reparar que eu tô fazendo agora análise também do Academy. No Academy isso acontece mais, tá? Porque o pessoal ainda não tem essa noção. Uma botlane com muita prioridade é tomar um gank, sabe? É, isso na Coreia você não vai ver isso de jeito nenhum, né? Se o cara tá puxando igual um maluco. Dificilmente. Tem o jungler do lado ali. Provavelmente o path do jungler tá de acordo. Então, eu acredito que por mais seja contra intuitivo, lógico, nessa solo kill, talvez você não consiga aplicar isso da mesma forma, porque a lead que você vai construir, é muito mais difícil se converter numa vitória, já que o time não tem essa energia pra isso. E, é lógico, se chegar numa fight mid-late game, mas seja 2k, 3k na frente, uma boa iniciação de um desses nautilus Leona da vida, uma solo kill tem um valor. Agora, competitivamente, a prioridade de rota e o gold que você coloca são tão grandes, somados também a uma prioridade, que nem eu falei, mais expressiva pra dragão, que tá sendo dada uma prioridade que a gente não via há muito tempo. De dragão cedo, destacar Drake. A gente tinha visto o Arauto sendo a grande estrela e ainda é um bom objetivo, mas essa prioridade de dragão aumentou muito também, que valoriza essas bot-lens. Os status do dragão, né, recebeu acho que um buff ano passado ainda, só que a galera demorou pra, tipo assim, começar a entender que o valor que o Drake tava dando em status era muito grande, né? Sim, e o Long também tem uma outra coisa que eu não posso deixar de falar, que é a questão do que realmente se considera meta. Eric, 100% se não tivesse rolado o Mundial 2022 com os suportes estranhos já começando a aparecer ali, provavelmente não teria essa meta agora, porque meio que o competitivo ele dá o selo de validade pra todo mundo jogar. Gente, a Ash Support, ela é jogável há muito tempo, mas ela só se tornou, lógico, tem a famosa tempestade perfeita, né, que é que tudo conspira pro pico funcionar, mas ela já era um pico decente, só todo mundo achava troll, porque não tinha visto ainda competitivamente. Então, agora a gente consegue ver que claramente é um pico muito competente. Talvez a parte mais interessante, Eric, é que todos esses ADs, suportes, essas maluquices da bot lane, elas são todas muito mais profundas do que parece. Por exemplo, você olha pra Caitlyn e entende que ela tem mecanismos que podem ser usados pro time, as traps podem ser usadas em prioridade. Mas uma coisa a Ash, talvez é o AD mais estranho de se olhar, porque é tanta utilidade que você tá e pensa, gente, como é que as pessoas não pensaram nisso antes? Possivelmente, o pombo da Ash é um dos esquios mais fortes do jogo. É assim. É, não, não faz nenhum sentido. É um nível de utilidade tão elevado que realmente valida o pique. Então, é estranho pensar em ADC dessa forma, mas sinceramente, eu acho que isso é a graça do jogo, mas a gente sabe aí, já ouviu do time de balanceamento, que eles não estão muito felizes com isso não e querem mudar, né? É, exatamente. Eu lembro até, achei legal que você falou do Mundial, que na minha visão, um do diferencial, né, pros times coreanos serem muito melhor no Mundial do ano passado foi os suportes, né? Porque a China tinha uma cultura mais assim, né, de aquelas fights do engage, do all-win, etc. A Coreia tinha alguns suportes que estavam mais acostumados a jogar de uma maneira assim e eu acho que teve muito sup-diff, assim, no Mundial, sabe? Certeza. Teve o Heimer aparecendo, aí do nada virou o Heimer, Karma, Lux, tipo assim, ninguém tinha coragem de jogar de Nautilus mais, porque você só tomava, né, virou uma parada meio assim. E aí a galera começa a jogar na Solutil, começa a testar coisa maluca, aí começa a testar DIN, começa a testar Twitch AP, do nada isso chega, né, com Kalista que... Cara, banho em Twitch do LCK, é uma loucura, é uma loucura. Banir em Twitch é uma loucura. Mas sim, concordo 100%, o Mundial, ele teve esse foco tão grande nos suportes, exatamente porque possibilitou uma mudança de meta dentro do próprio campeonato e o que eu tinha colocado sobre atualizações mais pra frente, que agora a gente tem o Freak integrando o time de balanceamento da Riot e ele deixou evidente num vídeo recente que, pra ele, um meta de 70% de encantadores ou carries como suportes não é o que ele quer. Ele prefere um meta que seja mais dominado por tanques no suporte do que por encantadores e já tem uma série de buffs preparados. Pra ser bem sincero, o grande problema de você ter esses ADCs, por mais que seja legal e interessante ter magos ADCs dominando a posição de suporte, é algo que o competitivo consegue fazer muito bem, mas a grande maioria dos jogadores não vai conseguir replicar o sucesso. E talvez isso seja um problema. Eu acredito que, realmente, se você for muito bom de Keaton ou muito bom de Kalista como suporte, você pode continuar jogando com esse pique. Não vejo problema nenhum. Mas ser a única opção é a mesma fala de alguns jogadores, que eles não jogam de suporte necessariamente pra jogar de ADC. Ele não escolheu a rol de ADC, ele escolheu a rol de suporte. Me lembra bastante... Você lembra de 2018, quando a gente teve os ADCs que eram muito fracos, aí a botlane ele virou... Os magos. É, virou a terra de ninguém, né, na real. Primeiro... Vlige, aço. Sim, é bem complicado. Sim, é bem complicado. Não sei lá o que, umas coisas assim, né. Tinha Renekton e Leona, tinha bastante bizarrisos, Darius... Darius Trash, a gente tinha bastante bizarrisos. Se você olhar pra essa época aí, você vai ficar meio bolado, se você... Mas tem um outro ponto importante também, Eric, que possibilitou a Slamis aparecerem, que foi a Yumi. A Yumi, ela foi um campeão que, até agora, né, agora a gente vai virar os pets pra todo mundo globalmente, a Yumi estará decididamente morta competitivamente. Mas, e em geral, tá... Não só competitivamente, se você jogar de Yumi, provavelmente você gosta de um jogo difícil hoje em dia, tá? Mais ou menos que você vai ficar montado no cara, mas enfim. A questão da Yumi existir e ser uma prioridade competitiva com a relação de scaling abrir também pra essas botlanes que destacavam vantagem no começo do jogo. Todo mundo sempre pensou em matar a Yumi, né? Era o óbvio, era, pô, vou abusar, vou jogar de Nautil, vou jogar de Leona, vou matar a Yumi. Mas você pode ganhar o jogo estacando brinque, que nem eu comentei. Batendo em torre, deixando os adversários low. E esses ADCs fazem isso muito bem. Tanto que são os jogos, como por exemplo teve o do Academy, da terceira rodada da Kabum, fizeram justamente isso contra a Yumi. Eles jogaram de double ADC contra a Yumi e a Yumi literalmente não ficou. Então, eu vejo que teve esse valor também. E tanto essa ideia de algumas coisas estarem sendo nerfadas, os ADCs podendo ter build paths diferentes agora nesse próximo patch, como a Yumi ter sido nerfada, talvez mude um pouco dessa dinâmica. Mas alguns suportes, como a gente comentou, tipo a Ashe, são difíceis de abrir mão competitivamente, viu? Acho difícil de o pessoal parar de usar tão rápido. E aí assim, antes da gente falar rapidinho dos buffs atuais, só falando que pelo menos o que eu tava enxergando também era que tinha dois pontos que eu tava enxergando. O primeiro era a Glaive também, que é um item muito forte, né? Importante, importante. A galera fazia esses suportes, a própria Ashe, Varus, Odin, etc. Caitlyn, Calista, eles podem fazer a Glaive cedo. E aí é aquela coisa, o pessoal vai entender, você já tem pressão na lane, aí você puxa pra caramba e você limpa a visão e você consegue pegar o item de Ward antes do outro suporte também, né? Por causa disso. Aí é um snowball de visão, você já tem três drakes e o outro time tá desesperado, sem visão. Então era uma parada meio assim, sufocante, né? E eu também via muito que os times que eu vi que usava melhor, né? Isso é uma parada que eu tava anotando, são os times que conseguiam... E tinha um top laner muito bom pro 1v1 também, porque quando você faz isso, você deixa o jogo todo ali no bote, né? É cover de jungle lá e tudo mais. Então, inclusive assim, eu acho que a NTZ, por exemplo, quando ganhou agora da Liberty, o Zezeka atropelou o Olaf no top e acabou o jogo ali, né? O trem da MF ficou gigantesco. Sim. E pra mim foi uma resposta até, né? Contra isso, né? Sim, 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 sim. O que acontece, na realidade, é exatamente isso. A gente tem esse conceito que é o de matchup isolada. Você... Quando você tem uma matchup muito boa no top, você pode sim jogar pra essa matchup diretamente, que é o que a gente chama de direct top, né? Que é jogar diretamente pra essa matchup, todo mundo transferir pra ela, jungler, mid, blá, 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 blá. Ou você pode jogar pro outro lado do mapa de forma tão contundente e principalmente transferir pra selva adversária que o outro jungler, ele não tem opção. Ele não pode ir pro top, senão vai cair tudo bot. Ele tem que ficar o tempo todo defendendo, guardando e prestando atenção do lado do mapa lá embaixo, isolando a matchup do top. Historicamente, o Jace é um campeão que se aproveita muito nesse tipo de situação. Você pode dar evade de Jace? Sim, mas muitas vezes o Jace ganhava além tão bem sozinho que se você isolasse a matchup com um pouco de cobertura de visão já era suficiente pra ele ganhar. Tem um fez isso bem com o Jace, né, por exemplo. Sim, sim. O Jace é tipo... Como se fosse o garoto propaganda desse tipo de estratégia. Ele é bem específico. E... Como também tem outros, como por exemplo o Renekton, que joga muito mais o Directioners, querer jogar transferindo diretamente pra ele porque a maneira como ele executa a vantagem dele é confirmando o kill. Mas... Isso sim. 100%. Eu acredito que foi importante na NTZ. E é importante pra outros times do mundo também. Que tão trazendo aí as fioras, esses picks que conseguem lutar top. E se você ficar bem isolado. O Trandamere é um exemplo crítico, né? Foi super importante. E sobre a Gleive Umbral, esse item, ele é extremamente eficiente quando, óbvio, você consegue estar na frente, principalmente. Porque a limpeza de visão atrás, ela é muito menos impactante pra mapa. uma, mas talvez o cheat dele é o punhal serrilhado. Esse punhal serrilhado na lane, que ele é um completo absurdo. É um recalho, né? O punhal serrilhado é bizarro, né? 1.100 aí, esse 1.100zinho ali que você consegue pegar pra fechar depois de ter uma espada, nesse punhal serrilhado é um... É muito, muito impactante pra praticamente qualquer campeão que abuse disso. Tanto que num meta que hoje em dia não é mais tão feito, né? Que era a ideia de você fazer coletora. Quando a coletora tava super forte, mais que pro Biel, ela nunca esteve. Mas nesse momento, ela super coletora, você via muito esse buy de punhal serrilhado antes do item mítico. Tipo, ele fazia punhal, mítico, coletora. Exatamente porque a penetração de armadura cedo, ela tem esse... No caso da metalidade, né? Tem esse diferencial de level, mas mesmo assim, ela é tão forte contra campeões squishing, pela maneira como a matemática do jogo funciona, que era possível ter um snowball muito agressivo. Então, a Glyvum Brawl tem esses dois lados. Ela te permite o snowball na lane, que te deixa na frente, e quando você fecha a Glyvum, você consegue usá-la melhor porque você já tá na frente. Então, é um item de snowball tanto pra criar o snowball como pra aproveitar o snowball. É, eu vi uma... Teve uma situação hoje, né? Do jogo... Acho que foi na IG contra a RNG. A IG jogou... Acho que foi Caitlyn Varus no bot, né? Por exemplo. E o Varus, o Varus suporte. E a Caitlyn AD Carry. É... E chega um ponto... Chegou um ponto assim... Eu não lembro se foi Caitlyn, acho que foi. Mas só lembro assim, tem um ponto onde o Varus suporte, ele tem uma Glyv, por exemplo. A Sivir, que é o AD Carry do outro time, que tá ali com um mata-crack e um zelo, ela dá menos danos que esse Varus, tá ligado? Então, parece que um time tem dois AD Carries e o outro time tem meio, né? O outro time... Foi Draven Varus, não foi, não? Ah, foi isso. Foi Draven Varus, não foi? Foi o primeiro jogo, né? Aí jogou... Sim, sim, sim. A IG jogou muito bem os dois jogos, tá? Foi contra... A EDG, né? Foi esse jogo. A EDG, com a RNG foi... Nossa, tem muito tempo. A NG foi antes do ano novo. Não, então... Foram bons jogos, foram bons jogos. A IG, pra muitos, fez uma das melhores rodadas deles em muito tempo. E sim, se você tiver punhal serrilhado nos dois, aí é uma coisa... É bizarro. Chega num nível de prioridade. Hail of Blades, que é o uso de lâmina nos dois. Punhal serrilhado nos dois... Foi Eclipse, né? Acho que é o Eclipse no... Tipo, Eclipse no Draven e Glaive no Varus, por exemplo, sabe? E a Sivir tá ali, tipo assim... Não tem como fazer. Realmente não existe resposta. Por isso que o meta, pra quem não entende essa ideia, ele é muito definido não só por campeões, mas também por estratégias. Claramente uma estratégia de Snowball, que permite esse Snowball, que é o que tá acontecendo agora, esse efeito de bola de neve, tem tanta gente reclamando, ele abre pra esse tipo de situação. Não tem o que a Sivir fazer, realmente. A Sivir, ela vai... A Sivir Karma, que teoricamente é só uma botlane que consegue lidar com o push, né? Ela tem capacidade. Ferramenta nos dois pra cuidar o wave. Mas... Você não vai conseguir. Você não vai conseguir devido a tamanho, poder de prioridade, de troca, de tudo. E, pra mim, esse League of Legends que tá sendo jogado, Eric, ele é muito mais difícil, tá? O League of Legends, baseado em vantagens desde o minuto zero de você realmente ter que capitalizar 100% no que você tá fazendo e trabalhar com o Snowball... Ele tem uma magia muito pequena. Então, é um League of Legends muito técnico. O que, sinceramente, eu acho que não vai durar tanto tempo. Por uma questão de... Cara, é muito mais angustiante. Tanto que eu reparei isso, não sei se era necessariamente por causa do meta só, mas pelo começo, mas eu senti os jogadores mais cansados terminando sério, olhando na câmera, sabe? De todas as regiões. Senti a galera, tipo, suspirando porque era um ritmo frenético do que antes. Não, é porque é sufocante pra quem tá contra e quem tá jogando é aquela... É o relógio, né? É você jogando contra o relógio o tempo todo também, né? Cara... Se eu não me engano, foi Kabum e INTZ o que rolou na terceira rodada da Academy. Assim, se eu estivesse no lugar da INTZ, tomou o Double the Carry Bot e tal, tu não vai jogar. Você fica 25 minutos assistindo outro time jogando. Não tem saída. Então... Entendam. Isso que vocês estão me vendo agora é um método Snowball, mas a gente sabe que o método é cíclico. Então... Possivelmente a gente vai ter aí, por parte da Riot já, tem alguns indicativos que esse método vai ser desacelerado em breve. A minha sugestão, como eu tinha comentado até um pouco com o Eric antes de começar aqui, seria realmente mexer... Acho que na barricada necessariamente não é tão interessante. É uma coisa que é um... É interessante pra outras coisas, pra você ter vantagem no jogo no começo, achei importante. Mas talvez mexer nos itens de suporte iniciais. Talvez na Glaiva também, mas principalmente nos de suporte iniciais. São itens que tem tanto custo-benefício, estão claramente além dos top itens de custo-benefício, tanto a Poice quanto o Grume do Ladrão Arcano, que possibilita essas estratégias viverem muito melhor. Um exemplo, por exemplo. Se você pudesse comprar uma pote a menos quando você fizesse esses itens. A sua capacidade de troca diminuiu um pouco. Esse tipo de ajuste fino, sabe? Ou o gold por segundo ser menor. Ou você ter mais tempo entre as cargas. Então, pra não matar o item, ele ser uma estratégia viável, caso você seja muito bom com esse tipo de campeão. Mas, de fato, não ser a única estratégia possível. É estranho, porque jogando jungle nas holokel, eu vi que tem muitos outros campeões que poderiam estar sendo jogados. O próprio exemplo do Silas, que é jogado internacionalmente, mas poderia dominar muito mais a jungle. O que segura o Silas de não ser tão melhor hoje em dia, na minha opinião, é essa necessidade de você ter esses campeões que fazem essa capacidade de tanque e iniciação pra sua composição de double the carry. Então, o método pode virar muito repentinamente, se essas mudanças passarem, se a Riot chegar nisso. E agora sim, falando então sobre as mudanças que a Riot está fazendo, planejando. Nesse patch 13.1b, que saiu agora, a gente já tem aí o fim da Yumi, praticamente. Isso vai ter um impacto já no cenário competitivo. Eu vi que teve uma mudança no Eclipse, mas eu não acho que vai ser muito relevante. É, e eu acho que talvez isso se mantenha ainda, né? A questão mais agora, talvez, é que os ADC críticos com esses buffs que a gente teve, né? Na questão da Infinite Edge, na Navarre, essas mudanças que a gente teve, talvez eles possam agora spikar com dois itens em vez de três, né? Que tava sendo meio que a... como é que posso falar, né? Era a regra, né? Então... Sim, 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 sim. Isso pode mudar um pouco, né? O que você acha? A gente tem, competitivamente, praticamente três tipos de ADC. A gente tem os ADCs... Eles têm spike de critical. A gente tem os ADCs de utilidade, que aí seriam o Ash, Varus, um Dinho da Vida, que também tem o spike de critical, mas é uma exceção. Uma Civir, que também é utilidade, mas pode fazer critical também. A gente tem os ADCs que tem aquela build que a gente chama de on-hit. Lógico, um Ash pode fazer on-hit, pode fazer utility, pode fazer bastante, mas os clássicos do on-hit seriam o Kog'Maw da Vida. E assim, cada um deles se beneficia de um meta em específico, cada um desses tipos, né? Esse meta de critical, ele tem campeões que ganham muito mais. Porque, primeiro, o Gumi primeiro item era uma coisa de 2014, 2015. Era um LOL pré-histórico, né? De você comprar esse Gumi primeiro, porque ele é um item que te dá um spike muito forte, muito cedo. Mas, obviamente, hoje em dia você consegue comprar o Gumi primeiro? Se você fizesse uma forcinha, você compraria Gumi capa-capa. Se você fizesse Gumi capa-capa, você pegava a perfeição de cara ali. Mas a galera testou e não achou isso tão bom, Eric. Acharam que essa não era a melhor estratégia. Mas Gale Force Gumi deve funcionar, tipo isso, né? Sim, exatamente. Por exemplo, essa build de Gale Force Gumi, ela é muito importante. Não é necessariamente Gumi, mas no caso Gumi, no caso do Jean, no caso da Caitlyn. No caso da Zaya, não é Gumi, é na Vodna. Mas é a mesma ideia de fazer o Vendaval para habilitar o seu campeão imóvel, né? E, inclusive, aproveitar também um build path muito mais interessante, que tem o Shove ali no Quiver, tem o Shove do Java Vespertina em português. Em português é mais difícil, gente. Já acostumei em inglês. Então, esses campeões, eles se beneficiam, sim, desse Gumi segundo item. E existem alguns campeões que se beneficiam mais, porque qual que é o problema de você fazer um Gumi cedo? O único problema é que você vai esperar até o seu terceiro item para você ter velocidade de ataque. Então, campeões que têm os dois, ou seja, que podem fazer esse Gumi segundo item, devido ao campeão gostar disso, e possuírem esteroides de attack speed, de velocidade de ataque, são campeões que se tornam muito mais atrativos. Por exemplo, a Samira é um desses campeões. Ela tem o esteroide no E dela. A Tristana, que tem o esteroide no Q. A Zaya, que é um campeão que está sendo fofado várias vezes. E a Zaya pode fazer a telidade também. Eu estava pensando nisso. Você pode picar ela e decidir no caminho. Você vai dependendo do jogo, né? E agora, Eric, você pode de fato decidir. Porque, antes, o que acontecia? Era mandatório. Você tinha certas coisas que eram mandatórias. Por exemplo, seu Gumi teria que vir, Gumi ou Navori, que a Navori está mais popular também agora, mas seu item de modificador de critical teria que vir como terceiro ou quarto item. Então, existia variação se você queria um canhão muito cedo ou uma Dominique muito cedo, que você podia trocar e jogar esse Gumi para terceiro ou quarto, mas era meio que mandatório isso. A partir do momento que você já fez o seu Gumi, você pode fazer o item que você quiser. Você pode fazer BT. BT fica muito melhor. E é um item que foi bufado também. A Serena por Sangue. O próprio canhão você pode escolher. Ou você pode continuar fazendo o item muito bom, que era essa Arena Fantasma. Então, essa capacidade do Gumi de fazer ter mais possibilidade de mudar a sua build, para mim, é algo que deixa os ADCs muito fortes. Mas, lógico, você espicar mais cedo é bom para todo mundo. É interessante para todos. E o que potencializa isso é que todos os lutadores, a grande parte, foi nerfada também nesse patch. Então, lutadores era uma classe que tinha capacidade de contestar os ADCs desde cedo. Porque o lutador só precisa de um item, né? A gente fala que não precisa nem só de um item. A gente fala que o Jack desse patch, o Power Spike dele é um fulgor. Pegou o fulgor, adeus. Já está fazendo o dele. Então, lutador precisa de muito pouco. O AD precisar de menos é interessante. O AD poder spike-ar sendo mais interessante ainda. E, de novo, tem ADs que ganham mais, ADs que ganham menos. Por exemplo, o Ezreal, ele tem uma build agora mais viável, que já estava rolando, mas ele poder fazer uma navola em segundo é interessante. Lucianami continua forte. Não é, talvez, o mandatório que estava sendo antes, né? Que era o botlane mais forte. Mas continua legal porque ele pode fazer uma navola em segundo item. Então, com essas mudanças com um aspecto muito positivo. Lógico que ainda tem os suportes estranhos. Então, vai ser meio que um mix das duas coisas acontecendo, né? Mas, se o meta mudar mais uma vez e colocar suportes tanque, a gente vai ter um meta totalmente diferente mais pra frente, que é o Carrot estar planejando pro 13.3, 4, pra frente. E aí, esse é o último ponto que eu queria tocar. A gente está tendo esses buffs nos tanques, né? Previstos aí pro 13.2, né? Ou 13.3, que seria, porque... 13.3, é. Eles estão chamando disso de 12.1b, mas... É, o quê? É, 13.12, né? 2, né? Foi mal. É, sim, sim, sim. Esse é o 13.2. Eu acho que eles não conseguiam... O que faltou, pra pessoal que não entendeu, faltou só as coisas que não tinham como eles dar chip sem outros arquivos. Por exemplo, a parte visual da área, entre outras coisas. Que isso são coisas... Não tanto do jogo, assim, né? Sim. De jogo foi tudo, praticamente. Sim. Praticamente tudo. Então, sim, seria o próximo patch, né? Então a gente tá falando... Lógico, vai ter... Eu não sei quando vai ser o .2. Vai sair em algum momento eles vão falar, ó, gente, esse é o .2 formalidade aqui, ó. É, mas na sequência deve ter... Vem os buffs, né? Os buffs nos tanques. Sim, sim, sim. Não só os buffs nos tanques, mas o rework na virtude radiante também. Que é outra coisa importante. Mas você acha que é o suficiente bufar os tanques? Porque eu tava com receio de, cara, se continuar com, né, a navalha forte, se continuar com o item de suporte forte, etc. Aí você... Pô, agora você pode spikar com o Gumi de segundo item, por exemplo. Legal, mas você vai querer... Mais desoboda. Pô, mas... Sabe? Sim, a Caitlyn continua fortíssima. É. Então, sim, a minha impressão é que pro .3, se não rolarem outras mudanças, que não sejam só essas, por exemplo, tem outras mudanças programadas, as mudanças pra ganks cedo, dos ganks cedo de recompensarem menos, já estão sendo programadas também, que é algo que teoricamente... Teoricamente, não. Já foi falado por um Rariter que é específico pra diminuir a agência na botlane do jungler, que agora os junglers estão descobrindo pathings que privilegiam o bot, né? Estão estudando cada vez mais isso. Então eles querem diminuir a recompensa que você tem se você gankar e tiver sucesso num gank cedo. E, tipo, aumentando o cooldown, por exemplo, do seu bônus adicional de biscoito da jungle, né, que é pro patch, diminuindo a recompensa mesmo. Então eles estão buscando outras maneiras. Porque, de fato, Eric, se for o que tá anunciado, as pessoas não vão parar de jogar de Ashe. Não de Ashe suporte, no caso. Não tem, necessariamente, a interação direta aí. Realmente, você teria que nefar os itens de suporte, ou bufar os itens de tanque, né, tanques de tanque suportes, pra aí, de fato, você ter um tanque tão relevante que ele não vai tomar muito na laning phase, que é o que acontece hoje em dia. Gente, se você pegar um Brawl hoje em dia, imagina, pegar um Brawl contra Double Day Carry, o nível 1, o que que vai acontecer? Você não pega XP, né? Ele não vai nem jogar a lane no nível competitivo. Então, pra que esses campeões, eles voltem a aparecer? Lógico, que nem eu falei, tem campeões que sofrem menos. O Nautilus sofre menos. Porque ele consegue se virar desde o nível 1. Ele tem alguma coisa ali nele. Ele tem dano base alto nas skills. Que é o que eles estão buffando, inclusive, pra ter ainda mais. Então, eu penso que, sim, vai melhorar um pouco. Você vai começar a ter, talvez, as possibilidades de tentar fazer isso. Mas eu pensaria num ponto 4, viu, Eric? Pra realmente... É que, ó, a Riot, ela é uma entidade decidida. Eles decidiram que eles não querem esse meta, correto? Sim. Pronto. Eles já falaram isso. Então, mesmo que eles não consigam no ponto 3, acredite. Na pra frente, eles conseguem. É. Beleza, vamos ver o que vai acontecer, né? Eu tô mais nessa... Eu concordo com você. Eu acho que, talvez, 13.4 e a gente vê o que acontece, né? Mas vai demorar um pouco também. Imagina... E a ironia... Tem o desmame também, né? Dos jogadores, né? Tem o desmame, né? Tem, tem. Quando muda muito meta, a galera tem que ir... Vai indo aos poucos, parece. Mas, ó... Foi um meta que testou a galera, tá? Esse meta testou. Porque a gente sabe que muitos... Aqui no Brasil, inclusive, a piada no começo da nossa conversa, a gente sabe que muitos suportes não tinham capacidade... A mesma capacidade de jogar de suportes magos ou carries do que de suportes tanques no Brasil. Historicamente, a gente é uma região de suporte tanque. Ponto. E, pra quem talvez nunca tenha pensado nisso, gente, é muito mais fácil jogar com suporte tanque. Competitivamente e, em geral. O suporte tanque, ele é muito melhor pra dar a cara em fog, pra fazer as coisas, fazer corpo. É muito mais intuitivo pra um campeão que não farma... Menos punido. Jogar com o suporte tanque, muito menos punido. Então, a galera teve que passar por essa grande adaptação e talvez tenha que adaptar de volta. É... Vamos ver como é que vai ser. Mas, cara, acho que é isso aí, Diogo. Vamos ver, então, as mudanças. Muito obrigado aí pela participação. Rapaziada, comenta aí o que você acha, se você tava curtindo esse meta, se você prefere um meta tanque, tá com saudade de jogar de brown, né? Comenta aí que... Eu assisti, eu tô gostando. Eu tô achando legal. Vamos ver como é que vai ficar. Eu também gostei de assistir, realmente, porque era todo dia uma novidade, né? Quando chegou na Calista, eu acho que foi um pouco demais. Porque a Calista foi onde a gente viu que a coisa poderia ter passado um pouco do limite. mas, pra todo mundo que assiste, coisas diferentes são legais, sim. E, de novo, LoL é sobre adaptação. Sempre foi. O jogo sempre foi sobre adaptação. E eu acredito que foi mais um capítulo interessante dessa história que a gente tá construindo. Obrigado, hein, Diogo. Valeu, rapaziada. Valeu, pessoal. E aí